Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje? Vamos para a aula de arte. Serão duas folhas, a página 33 e a página 34. Eu vou explicar para vocês primeiro a página 33. Vocês já viram alguma peça de tricô? Sim ou não? Sabe como ela é feita? Com duas agulhas bem compridas, que entrelaçam a linha e fazem essas coisas lindas. Faz cachecol, sapatinho, casaquinho. E sabe umas pessoas que amam fazer isso? As avós. Vocês sabiam que depois vocês também um dia vão ser vovô e vovó? Ah, mas vai demorar muito, não é verdade? Sabe o que a gente tem que fazer com o vovô e com a vovó? Eu sei que esses dias a gente está um pouquinho longe deles, né? Só que a gente tem que aprender a respeitar, a ajudar. Eles já são velhinhos, né? Precisa da nossa ajuda. E eles estão aqui, na página 33. Uma linha do novelo da vovó. A atividade é pegar um lápis e fazer um trama. O trama é o entrelaçamento das linhas, tá? Um desenho bem lindo aqui, como se fosse no tricô. Podem fazer com linhas assim, ó, que cruzem, tá? Vocês vão ter que fazer um desenho bem lindo, com linhas cruzando, como se fosse uma peça de tricô. A segunda atividade, vocês podem utilizar, não, vocês devem utilizar uma música. A música que vocês mais gostarem. É a linha melódica. Vamos lá. Eu quero saber se vocês sabem a música que eu vou cantar aqui agora, usando somente o la-la-la. Essa é fácil, hein? La-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la 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 La-la-la-la-la-la-la Que é? Qual é a música? Isso mesmo, terceiro ano. Borboletinha. Eu sei que vocês acham mocinhos e mocinhas e que não querem cantar borboletinha. Mas a tia colocou a música, cantou a música que todo mundo já sabe. E é isso que eu quero dizer para vocês. A linha melódica é essa música tranquila, que às vezes tem uma pausa entre uma nota e outra silenciosa. Às vezes as músicas são mais fortes, outras são bem suaves. E eu vou mostrar para vocês aqui uma música bem gostosa, que a Tia Grimuda adora. Eu acho essa música muito feliz. É a Primavera de Mozart. Eu deixo como sugestão para vocês fazerem essa atividade aqui, na página 34. Tá bom? Um beijo, terceiro ano. Tchau!